O que eu gostei mais, vou ser sincera, foi a plataforma nova. Eu não estava de todo à espera que... Foi uma boa novidade, não estava à espera dessa mudança. E realmente achei tudo super giro, super intuitivo. Acho que até ajudou a ter mais vontade de continuar e de ver tudo, até o sistema dos pontos, os apontamentos. Portanto, essa parte gostei bastante. Portanto, achei também interessante, tanto do meu ponto de vista como do vosso, terem uma parte dos cursos para que seja possível adquirir outros. E a minha ideia é realmente no futuro adquirir outros. Aprendi a parte dos sites, que era algo que eu tinha muito interesse. Eu gostei muito, no geral, de tudo. Pronto, é esse o feedback. Honestamente, estava à espera... Não tinha assim nenhuma expectativa. Estava à espera dos termos que estavam no site e no bilhete informativo serem falados. Mas realmente entrou muito ao pormenor e, para mim, é muito importante, a parte de conseguirmos ver por vídeo o espaço de dar.